E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, né? Quais unidades precisam se mover? Esses caras precisam encher a vida, né? Vem pra cá pra baixo, meu caro. Esse daqui de cima vai tomar tiro se ficar aqui. Vamos lá, galera. Vamos continuar de onde a gente parou aqui. Eu prevejo esse Zeldari descendo pra cima da gente e tentando matar a gente. Com tudo que eles têm. Mas eu vou resistir, maluco. A gente vai resistir esse ataque aqui com tudo que a gente tem. Vamos vir aqui pro meio do mato aqui. Vamos avançar aqui. Vamos vim cá pra frente. Já vamos flanquear os inimigos já. Olha só o que temos aqui. Tem uns inimigos aqui. Não sei se eu miro em você ou se eu miro em você. Vou mirar em você. Pra não tomar dano desse Prist aqui. Prist é chato. Não é forte. Vamos curar o nosso tanque aqui. O nosso general vai lá na frente daqui a pouco, né? Não tem problema perder um tanque, galera. O problema é perder um montão. Vamos atirar aqui. Eu acho que eu vou perder metade da vida desse tanque aqui. Se eu não entrar dentro da cidade do inimigo ali. Se eu não entrar dentro da cidade, esse tanque vai morrer. Minha nossa. Olha o dano, cara. Tá, a gente tá com o debuff. Broken. Tá bom, ele tirou a moral da gente. Esse debuff é perigoso. Ai, ai, ai. Vamos vir pra cá pra trás. Não tem o que fazer, não. Vamos vir aqui. Vamos atropelar o Prist. Será que ele morre? Acho que ele não morre. Deixa eu ver. Vamos pegar esse recurso aqui pra gente. Atirar nos snipers deles. Nos rangers. Vamos vir aqui. Pronto. Já cercamos mais ou menos aqui. Tá mais ou menos cercado aqui. É, mas o dano que é bom a gente não dá. Vamos atirar no portal. O Prist se cura, tá? Então ele provavelmente vai... Eu vou matar ele. Pronto. Atropela esse nojento aqui. Não, não tem essa. Comigo não tem essa, não. Atropela esse filha da puta logo. Bufa. Os tanques aqui. Atira no portal. Atira no portal. Execute, kill, order. Que order é essa que tem que executar? Ah, ele chegou aqui. Nossa, tem inimigo vindo aqui, galera. Olha isso. Tem inimigo vindo pra essa direção aqui. Tô fudido. Vamos passar. Malditos Dark Reapers. Esses caras são fortes pra caramba, mano. Eles acertam a gente de lá da África. Como é que faz aqui, hein? Eu vou só atirar aqui com o míssel. Até a gente quebrar esse portal aqui. Enquanto a gente não tem unidades anti-tanque que são fortes, a gente tem que usar esses caras aqui. Pronto. Entrei na estrutura deles aqui. E eu tô safe aqui. Eu acho. Acho que eu devia vir pra cá, matar aquele sniper ali. Vamos fazer isso. Pra ele não ficar dando visão. Pronto. Acabou. Não vai dar visão pros caras. Morreu. Acabou. Morreu. Acabou. Ficou por isso mesmo. Acabou. Order City. Eu tenho que fundar uma segunda cidade. Então eu vou recrutar um carinha. Talvez... Talvez... Mais um tanque. Vamos lá. Mais um Devil Dog. Um Lorde Comissário não vai ser bom. Vai ser ruim. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão da produção da cidade. Vai dar pra construir mais alguma coisa por aqui. Eu vou precisar de lealdade e de eletricidade, né? Vai ser... E também vou precisar de população. Nossa, tão quase matando meu tanque. Tem que ficar de olho. O bom do tanque é que ele não perde dano quando ele perde vida. Porque não é um grupo de unidades, né? Morreu. Acabou. Já era. Destruímos o Webway Gate dos caras. Eita, filha da puta. Tu deu Overwatch em mim, né? Mata os caras aqui. Os Dark Reapers. Atira! Fogo! A gente dá pouco dano porque o cara tá... Tá f... Ah, morreu. Boa, matamos. Acabou. Eu poderia rushar nos Dark Reapers agora, né? Pra matá-los. Mas eu tô vendo uma aproximação estranha dos inimigos aqui. Não sei se... Não sei se seria uma boa ideia. Olha aqui. Os inimigos estão se aproximando da nossa base. Eles vão acabar com a gente. Já, já eles vão matar a gente, cara. Acho que é bom todo mundo correr pra base, mano. Olha isso, cara. É bom todo mundo correr. Corre. Corre. Corre pra cá. Corre pra cá. Vai ter que voltar todo mundo pra cá, mano. Senão a gente tá ferrado. We're screwed, galera. Se não voltar, a gente tá muito ferrado. Eu vou guardar ponto pra comprar outras paradas. Ou construir coisas. Vou produzir mais um tanque, porque é essencial ter tanques. Nossa senhora. Esses caras são fortes, hein? Aggression Override. Buffaram alguém ali. Ok. Tamo safe. 2.7. 2.5. Não vai gerar nenhuma morte. Vamos vir pra cá, pra trás? O nosso Scout pra ele não morrer. Porque o Scout é importante. O Scout vai ser importante pra recuperar o que eles estão tomando da gente. Senão a gente vai só perder. Só tomar a bunda. Opa. Tomara que os Eldari não enchem o nosso saco, cara. Eu pretendo fazer uma cidade... Com bastante recurso que a gente tá precisando. Tipo, energia e minério. Ó, entrou na nossa base. Vai morrer? Entrou na nossa base, vai morrer? Que cuzão, cara. Como é que o cara invade a nossa base assim? Crack. 3.5. Vai morrer, doido. Ainda bem que eu voltei com as unidades, cara. Imagina se eu tivesse ficado lá no inferno. Ao invés de voltado pra cá. Não tô nem... Estão dando tiro na gente. Só recua. Recua que o negócio não tá favorável pra gente, não. Choose Research. Seguinte. É o seguinte, mano. Eu preciso pegar... Recovery Gear pra curar minhas unidades. Ou não. Acho que eu não vou pegar isso não, galera. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar... Substructure Extension pra aumentar a minha cidade. Já já a gente vai ficar sem tile aqui pra comprar. Ah, correu, né? Otário. Tão correndo da gente. Tão correndo da gente. Não aguentam, não. Toma, tiro de tanque, cuzão. Não aguenta, não. Toma. Vieram pro lugar errado. Os Eldari tão descendo ali. Decidiram descer. Se ferraram. Se ferraram. Vamos lá. Mata aqui. Boa. Morreu. Morreu, mas passa bem. Aquela piadinha. Morreu, mas passa bem. Vamos acabar com ele. Eu vou consertar com o meu Tech Priest esse tanque aqui. Tech Priest são tão bons, cara. É, não é fácil pegá-los early on, né? Precisa comprar, precisa dar upgrade nas coisas. Mas é muito bom tê-los no final do jogo. Morre. Beleza, já aleijamos aqui as forças principais deles aqui. Acabamos com as esperanças deles de tomar nossa base aqui. Beleza, já era. Aqui já foi. Recua pra não ter que brigar aqui. A retomada tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Talvez eu tenha que fazer outro Tech Priest, mas eu acho que eu vou guardar. Eu vou guardar. Olha isso, mano. Long Artilla. Eu vou fazer um só. Um Basilisco só, porque o negócio é... O negócio é caro. Ok. Conseguimos aqui. Cercamos o desgraçado aqui. Onde seria um bom lugar pra construir uma cidade, hein? Hum, acho que aqui embaixo. Aqui tem bastante minério, hein? Deixa eu checar aqui. Com certeza aqui. Olha só, mano. Aqui do lado seria um bom lugar. Ou aqui na frente. Mas aí... Acho que aqui é melhor. Tem tipo muito minério aqui, cara. Mas os tiles não são bons aqui de construir, não. Acho que o certo é construir um pouco isolada. Talvez aqui nesse canto aqui. Ou aqui do lado do minério. Eu vou construir aqui. Do lado desse minério aqui. Vamos pegar aqui o negócio. Vamos vim pra cá. Atira. Não tem como construir nada. Vamos limpar um tile aqui em cima. GG. Esses caras são resistentes, hein, galera? Maluco? Eu tô com a munição errada nesse maluco aqui. Isso não tinha matado. Esses caras são bem resistentes, pelo que eu tô vendo. Ó, os Zeldari tão brigando com o robozão. Maravilha. Aquele robozão que tava ali em cima... Tá tretando com o Zeldari. Isso é bom pra gente. Continuando tretando, desgraçados. Continuem se matando aí. Não! Minha infantaria... Ok, perdi toda a infantaria. Maravilha. Delícia. Eu fui capturar... Eu fui capturar e os caras mataram a minha infantaria inteira, velho. Isso não é justo, não, mano. Not fair, galera. Not fair. Not fair. Sobe aqui... Vamos ter que flanquear os desgraçados. Não tem escolha aqui. Ou flanqueia todo mundo, ou não morre ninguém. Pronto, morreu. Ótimo. Beleza, vem pra cá você. Pelo menos eu ainda tenho tanques aqui pra fazer o serviço. Vamos vir aqui em cima. Próximo turno a gente constrói uma cidade aqui. Aqui não é o que eu queria exatamente. Rapaz. Acho que aqui do lado é melhor. Eu vou conseguir pegar dois bônus aqui. Talvez três. Nossa, peraí. Aqui no meio. Aqui no meio. Daí eu vou crescer. Eu vou pegar todos os bônus aqui. Perfeito. Você não anda, você não anda, você não anda, você não anda. Você atira. Acaba com esses vermes aqui. Vermes insolentes. Vem pra cá pro lado. Essa cidade aqui, Cal Superior, chame o gerente. Ela tá enchendo o nosso saco, mano. Ah lá, o robôzão. Maluco. O robôzão tá acabando com o Zelda lá no canto. O Zelda. O Zelda. Vou tomar isso aqui pra mim. Eita, porra. Tá cheio de sniper aqui na lateral aqui. Acaba com esses caras aqui. Sobe aqui com o meu tanque. Bufa todos os tanques. Atenção, chegou a chatuba. Vambora. Cuidado que chegou a chatuba, mano. Não, não. Tem que matar o voador. Ô, porra. Cliquei errado. O voador tá dando trabalho. Deixa eu vir pra cá. Recuperar a vida desses caras aqui. Porque eles não vão chegar na base tão cedo. Morreu. Morreu. Eu acho que agora eu preciso de população, cara. Eletricidade, na verdade. Electricity vai me ajudar mais. Vamos passar. Ah, não. Construí a cidade, pô. Aê. Construímos a cidadezinha. Aqui pra baixo. Vamos lá. Order Unit. Atira. Esse aqui é um herói, né? Cybernetic Datasmith. Acho que é um herói. O tanque vai ficar vivo, né? Vai ficar vivo mais um turno, pelo que eu tô vendo. Eu tô protegido aqui pela... Pela parada. Tadinho. Fizem que ele fosse morrer. Sobe aqui. Sobe aqui. Dar tiro no desgraçado. Vem pra cá. Pra ninguém fugir. A gente não deixa ninguém fugir. Ah. Olha. Talvez a gente tenha que matar os inimigos que estão mais por perto, né? Tô aqui pensando. Talvez... Ah, não tem como nem vir pra cá. Ô, cacete. Ah, essa aqui morreu. Morreu. Beleza. Matamos todo mundo. Caramba, que sorte. Caramba. Tá, vamos lá. Recovery Gear agora é importante. Sem isso a gente não consegue... É... Recuperar a vida rápido dos tanques. Chega, né, meu filho? Chega de atirar no tanque. Chega. Tá vivo, cara. It's alive! It's alive! Vamos vir aqui pra cima que eu vou pegar esse aqui pra mim. Mata. Toma, cuzão. Ahn... Toma. Deixa eu ver se dá pra atirar daqui. Não dá. Acho que é aqui. Porra, não dá pra atirar naquele cara, não? Daqui debaixo dá, mas de cima não dá? Ah, que porra é essa? Olha isso, cara. Que estranho. Que esquisito, né? Pronto. Não temos mais uma ameaça dos amarelinhos aqui enchendo nosso saco. Vamos pegar agora o Gunner Kill On Sight. Pronto. Isso aqui tá no máximo agora. Continua curando nossa unidade aqui. Finaliza o turno. Ah, meu Deus. Roubou. Perdemos aqui a nossa unidade. Já era. Mal de chão. Dá pra atirar aqui? Maluco. Olha o poder do basilisco, galera. Olha isso, cara. O poder do basilisco de acertar o inimigo lá na... Na casca que pariu. Ah, vou vir pra cá. Ele acerta o cara lá no fusca que pariu. Acho que esse cara aqui tem que se curar na cidade. Esse cara aqui não aguenta a porrada mais, não. Vem pra cá você. Vem pra cá você. É... Acho que vir pra cá... É uma decisão melhor. Do que ficar ali. Ah, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Lealdade é uma parada que faz a cidade ir pra merda, né? Então, lealdade... É o que a gente tem que ter aqui. Vamos construir primeiro isso aqui. Essa cidade aqui tá... Não sei se tá muito boa, não. Foi embora o teu robozinho. Desgraçado. Filho do mar, égua. Beleza, vem todos os tanques pra cá. Acho que vem você pra cá. Já tá com a vida mais ou menos. Vem você pra cá. Ah, não, não. Acho que eu vou ficar me curando, cara. É o jeito. Se eu me mover aqui, eu vou tomar tiro. Vamos vir pra cá pras árvores aqui. Aqui a gente já pegou o que tinha que pegar. Acho que é bom descer agora. Ai, ai, ai. Ou mantém esse tanque aqui. Vamos manter esse tanque aqui em cima? Talvez ele seja capaz de fazer alguma coisa, sei lá. Ah, tem um recurso ali em cima que a gente não tem, galera. Vamos manter esse tanque aqui em cima pra ele explorar alguma coisa aqui. Qualquer coisa a gente volta à base e enche a vida. Opa! Olha isso, Pox Walkers. Ok, eles têm muita vida. Eles não morrem, cara. Olha isso. E não dá dano. Eles não dão dano. Eles não morrem. Tem pouca vida. E eles enchem o saco da gente e ainda se curam. Isso é muito chato. Eu vou mover pra cá e atirar. Morre, desgraçado. Chato pra caramba. Vamos lá. Entra aqui com o General. Oxe. Quantidade de dano. Me curo. Eu vou atirar daqui mesmo. Crack. Bufa. Atira na cidade. Eu podia ter bufado o tanque pequenininho aqui, né? Eu dei mole. Tem problema, não. Tem problema nenhum, não. Como é que tá a população aqui? Vai subir no próximo turno? Vou precisar de energia. Caramba, mano. Ele mirou em quem tá atrás. É por isso que a gente não consegue invadir uma cidade com infantaria. Os caras miram logo no mais fraquinho. Beleza. Recua pra cá. Agora com o Recovery Gear eu consigo me curar. Manter aqui o que é nosso. E curar aqui. Mete tiro nessa porra. Eles vão atirar no nosso Heavy Weapon Squad, mas já tá no fim da linha já. Não tem mais como ficar usando esses caras pra sempre, não. É melhor eu deixar morrer logo. Vamos usar eles até... Até aonde der. Não dá pra ter uma cidade inimiga do lado de casa, não. Oh, meu Deus do céu. Tá começando a dar aquelas travadinhas nojentas. Ai, desgraçado. Ai, cacete. Ai, ai. Destrava. Ai, destravou, maluco. Que isso? Que travada. Vamos pegar armadura pros tanques? Ou a gente pega Extraction Quoras? Vamos pegar. Por que Extraction Quoras, meus amigos? Pra gente poder extrair mais minério. Eita que a nossa infantaria tá toda morrendo. Atira. 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 Eu acho que acabou aqui. Os três já tiraram aqui. Vou ter que curar esses soldadinhos aqui. Os caras tão tomando tudo daqui, mano. Vamos ficar mais um turno aqui parado pra gente se curar. Eu deveria fazer mais uma unidade dessa daqui. Mas eu não vou ganhar minério. Ai, eu não vou ganhar minério, mamãe. É melhor guardar pra poder craftar mais barraca de minério. Agora ele tá acertando os tanques da gente. Desgraçado. Acho que dá pra matar. Bufa geral. Beleza. Toma. Toma. Ai, acabou. Tchau. Irmão, que trabalheira que deu, hein? Destruir essa cidade inimiga aqui. Vem cá pra cima você. Vem você pra cá. Todos esses soldados aqui vão ter que já se posicionar aqui pra fazer o necessário pra defender a cidade aqui. Deixa eu subir aqui. Pronto. Recuperei aqui o que era nosso aqui. Morre. Seguinte. De novo, deu aquela travada fodida. A gente não pode só ir embora. A gente tem que destruir a cidade dos inimigos aqui em cima. Pronto, morre. Pronto, morre. Vem pra cá. Vem pra frente aqui. Olha isso, cara. Olha o range do basilisco. Maluco. Melhor investimento até agora foi esse basilisco. O basilisco até agora foi o maior investimento dessa campanha aqui. Ok. A gente ganhou bastante minério aqui na cidade, hein? Tô gostando. Vai ser uma cidade mineradora. E mineradora e de comida. Pronto. Daqui a pouco a gente completa nossa quest de cogitator não sei o que aqui. É isso. Passa. E reza pra sobreviver. Opa, vai tomar tiro. Começou a aparecer inimigo do nada aqui. Destruímos a cidade dos caras. Começou a aparecer tanque do nada aqui. Orc. Nossa senhora, os orcs. Como é que faz aqui, mano? Eu vou atirar. No research. Vamos pegar a pesquisa aqui. Vamos pegar a armadura. Do nada a merda do inimigo aqui, mano. Olha isso. Meu Deus, Banshee. Aí é complicado, né? Jogo. Mata aqui. Caramba, os orcs estão aqui, mano. Rapaz, estamos ferrados. Por que tem orc aqui, meu Deus do céu? Ai, caramba. Pega minério. Ah, vou ter que comprar. Vou ter que comprar um Tilo aqui. Vou comprar o daqui de cima. Pra ficar mais perto dali. Atira nesse cara aqui. Que é o grande herói deles. Vou subir aqui e vou atirar nesse daqui de baixo. Não dá? Não acredito nisso. Pensei que desse pra atirar aqui. Ah, jogo troll da porra, mano. Elas estão morrendo pro fio. Pra... Pro... Pro arame... Pra wire read. Pra paradinha aqui. Eita, maluco. Ele buffou todas elas. Vai lá, Banshee. Ah, meu Deus. Deu um grito. Fez nada na gente. Aconteceu alguma coisa ali na cidade. Aconteceu alguma coisa ali na cidade ali. Ah, vamos bufar. Atira ali. E... A travadinha fica, mas a gente mata o cara mesmo assim. Precisa morrer, coito. Precisa morrer, doido. Toma. Vai tomar tiro. Pronto. GG. Sorte. Maluco, demos sorte. Demos sorte de acabar com esses caras aqui antes deles crescerem pra cima da gente. Ah, mata. Pronto, acabou. Acabou o general delas. Acabou elas. Acabou elas. Adiós. Ok, tanque bustas Tá na hora de sair Tchau Tá na hora de dar tchau É os teletub Tá na hora de dar tchau Maluco Tanque busta quase fez um estrago na gente Tanque busta é perfeito Pra acabar com esses tanques fraquinhos Vamos subir aqui Vamos pegar esse cristal Olha só o que temos aqui Esse mega Mega nobs Ele é infantaria, não é? É, ele é infantaria Parece que ele não é infantaria Parece que ele é tipo Mecânico, mas ele é Nossa senhora, não matou ninguém? Agora mata Não matou ninguém Ah, matou um Não matou ninguém Meu Deus do céu Ok Ok, jogo Eu sei que você não gosta de mim, jogo Cara, eu vou cagar pra lealdade Será muito sincero, galera Eu vou cagar pra lealdade Vou fazer minério aqui Porque senão eu não vou ter unidade nessa cidade aqui Vamos passar Ah, meu Deus do céu Um exército de orques Um exército de orque Valeu E aí Destrói o tanque Quer dizer, o helicópterinho Cara Esses caras quase acabaram com a gente Não vai ser fácil não Vamos pegar a fumaça Vamos utilizar a fumaça aqui Eles vão cercar a gente Eles vão tentar acabar com a gente Talvez eles consigam Tirar a vida da gente Ah meu Deus do céu Tank boost tá bem ali A gente tá fudido A gente vai apanhar pro tank boost Caramba galera É o seguinte mano Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui Ou a gente passa o turno Vamos passar o turno pra ver se a gente vai apanhar Meu amigo Meu amigo Sobe aqui A gente apanhou Mas não foi Não foi tanto assim Deu pra segurar Vamos lá Vem pra cá Ah mano Conseguiram atirar na gente Meu Deus Tá bom Vamos bufar aqui Antes de acabar galera Finaliza aqui Mata aqui Pronto Agora a gente pode encerrar mano Ai que desespero da porra Aqui meio que tá certo também né Mata aqui Pronto Sai daqui maluco chato Os caras são muito chatos esses Eldari mano Bom Até o próximo vídeo galera Onde a gente vai tá passando por esse perrengue juntos hein Beleza Fui